Um tipo de rueda, amor da tia Pede para entrar e não se importar De vir também cantar uma cantinha Pede para entrar e não se importar De vir também cantar uma cantinha Eu não sei se o mesmo que eu já vi Passar a minha porta embriagada Entrar numa taberna que há ali Dizendo a toda a gente o que eu falo Entrar numa taberna que há ali Dizendo a toda a gente o que eu falo Vim até lá dentro, não casada Mas assim que ele entrou, não escutou Ouvi depois tringar uma guitarra Com um som pronto e um gemente e campano Ouvi depois tringar uma guitarra Com um som pronto e um gemente e campano Lá fora vinha um eco e cheia as alas E cor da minha rua alçada Ouvi o batucar de muitas palmas No ponto que é com um cristal a marcar Ouvi o batucar de muitas palmas No ponto que é com um cristal a marcar Se é eu, abram-lhe a porta, por favor Pois não fado, irmão Gélio Não vá dizer o mundo enganador Já se fecha a porta a um velho Não vá dizer o mundo enganador Não vá dizer o mundo enganador